Vamos, né? O documento é publicado em meio ao contexto de forte resistência europeia, a ratificação do Acordo de Livre Comércio, assinado no último ano com o Mercosul. Desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o desmatamento na floresta amazônica vem aumentando e organismos internacionais pressionam por mudanças nas políticas ambientais. Segundo dados oficiais, entre janeiro e junho, o desmatamento foi o maior já registrado desde o início das medições em 2015 na Amazônia Brasileira. Uma área de 3.070 km² foi atingida, o que representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado.